No João Paulo, moradores reclamam que o grande número de usuários de crack influencia no aumento da violência. Divulgada a programação dos católicos em São Luís antes da Jornada Mundial da Juventude. A capital maranhense vai receber jovens de várias partes do mundo. Pedágio solidário. O valor arrecadado vai ser investido na construção da nova casa de apoio da Fundação Jorge Dino. E veja ainda, Sampaio joga em busca da liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, no Guaranius. Boa tarde. O Centro de Atenção Psicossocial divulgou os bairros com maior número de usuários de drogas. Em primeiro lugar está o Anjo da Guarda. No João Paulo, os usuários não se sentem intimidados e consomem o crack a qualquer hora do dia. Os moradores reclamam da insegurança. O bairro do João Paulo é um dos mais antigos de São Luís e ocupa a quarta posição de bairros da capital com maior número de usuários de droga, principalmente o crack, em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial do Estado. Os dados fazem parte de um relatório divulgado esta semana dos nove bairros com maiores índices de usuários de crack na capital. O bairro do Anjo da Guarda lidera o ranking com 130 casos. O Coroadinho ocupa a segunda posição com 125 usuários em tratamento. O bairro do São Cristóvão ficou na terceira posição com 113. João Paulo, com 100, ocupa a quarta posição. 90 pessoas da cidade olímpica fazem tratamento no CAPS-AD. Na cidade operária, 80. Vila Embratel, 60. E em último lugar, ficou o bairro do Barreto, com 55 usuários de crack em tratamento. Por conta do aumento de usuários de droga no João Paulo, a rotina da comunidade foi alterada. E a situação é preocupante para os moradores da região. Aqui em São Luís, a comunidade está se preocupando. E ela está, vamos dizer, se diminuiu aquela liberdade. Porque aqui, à noite, você via gente sentada nas calçadas, batendo aquele papo, conversando e tal e tal. Hoje ninguém vê mais isso. As ruas, quando dá 8, 9 horas, fica tudo deserto. Por quê? Porque tem aqueles maiores elementos que andam fazendo aquilo que não deve. Quem circula pelas ruas do bairro do João Paulo flagra grupos de pessoas usando a droga a qualquer hora do dia. Neste ponto, conhecido como Cracolândia, quem utiliza a droga não se preocupa com quem passa pelo local. Rapaz, o tráfico de droga sempre incomoda as famílias de certa, né? A gente fica incomodado porque não tem segurança, né? Fica a mercer deles e a gente não sabe quem é certo e quem é errado, né? A situação é ainda pior para dezenas de comerciantes que trabalham na região do João Paulo. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que foi vítima de dois assaltos nos últimos dois meses. Os dois assaltos teriam sido cometidos por usuários de drogas. Eles entram no comércio, eles assaltam as pessoas, levam as coisas das pessoas e podem trocar por droga. E você fica quieto, fica calado porque você tem medo de morrer. Além da falta de segurança para comerciantes e moradores, quem passa pelo João Paulo pela Avenida São Marçal, nas proximidades da feira, reclama dos assaltos também nos ônibus que circulam pelo local. O Sindicato dos Rodoviários não informou a quantidade de assaltos a ônibus na região nos últimos meses. Mas motoristas denunciam a falta de segurança. Liga para o 190, ninguém diz nada. Te invertir, quer saber até o tipo do teu sangue, mas não resolve nada. A produção do Guaranius procurou a Secretaria de Segurança Pública para falar sobre a violência no bairro João Paulo, mas até agora não teve resposta. O preço da gasolina em São Luís está diferente dos valores anunciados pela Agência Nacional de Petróleo para a capital. E a variação de preços é bem grande. Para cada bairro, um valor. Essa diferença influencia muito na hora de abastecer. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, a média do preço do litro da gasolina em São Luís chega a R$ 2,72. Mas o que foi observado durante nossa reportagem é que existem postos, principalmente nos bairros do São Francisco e Renascença, onde o preço do litro do combustível chega a mais de R$ 2,90. E os motoristas, é claro, reclamam. Eu abasteci de um posto, que eu abasteço frequentemente nesse posto, ali pelo Mercado do Peixe. E, surpresa minha, eu botei uma quantidade lá de litros, né? E, quando eu fui ver aqui no painel, não estava marcando o que seria para marcar, né, aqui no painel. Aí eu estive lá ontem, retornei ontem, e não tinha observado que tinha aumentado o preço da gasolina. Foi uma surpresa minha ter pego esse aumento aí. Nos últimos três dias para cá, ninguém sabe como aumentou o preço da gasolina, mas está aí, o menor preço que a gente acha hoje é R$ 2,85,9. O menor preço, por aí tudo. O prejuízo está em dobro, né? A gasolina é esse preço, a gente trabalha a noite todinha e o dia, com a gasolina cara desse jeito, não compensa não. Neste posto, na Avenida Marechal Castelo Branco, a gasolina custa R$ 2,96, aditivada a quase R$ 3. Seu Antônio Banhos, também taxista, trabalha na área do São Francisco, mas na hora de abastecer o carro, prefere ir a outro bairro, onde o combustível é mais barato. Aqui chega R$ 2,95, quase R$ 3 o litro de gasolina, que é um absurdo. Já ali na Camboa, ali, é R$ 2,60, R$ 2,67. É, mas no bairro da Camboa, o preço da gasolina também já aumentou nos últimos dias. Este posto, por exemplo, está cobrando R$ 2,85 pelo litro. O valor mais barato que encontramos foi em postos de combustíveis na vinda dos portugueses, na área Itaquibacanga. A gasolina comum está custando, em média, R$ 2,78. A fase de depoimentos da CPI que investiga irregularidades no programa Bom Peixe terminou. Agora começa a elaboração do relatório que será encaminhado ao Ministério Público. Ontem foram ouvidos o ex-secretário adjunto de Fazenda de São Luís, Mariano Ferreira, e o gerente do Banco do Brasil. O ex-secretário municipal da Fazenda, José Mário Bittencourt, não compareceu porque não foi notificado. Sou ex-secretário da Fazenda, o senhor Bittencourt. Estava viajando, não conseguimos notificá-lo. Ouvimos aqui pela manhã o adjunto, foi proveitoso a vinda dele. E com a questão ao relatório, se não for aprovado ainda antes do recesso, vamos fazer com a maior tranquilidade logo após que retomarmos aos trabalhos na Câmara Municipal. No décimo depoimento da CPI, foi ouvido o gerente do Banco do Brasil, Carlos Henrique Jogaib. Ele respondeu perguntas sobre como acontecem as liberações de verbas. Os vereadores questionaram sobre o pagamento ter sido feito por meio de cheque e não de ordem bancária, como é normalmente feito pela Prefeitura de São Luís. Com este depoimento é possível que encerre o período de oitivas, se não houver nenhum pedido de convocação. Agora, começa a fase de preparação do relatório, que deve ser concluído até o dia 17 de agosto. A conclusão, a gente vai fazer com bastante calma. O vereador Francisco Carvalho já tem bastante informação. Se não for aprovado agora, antes de acabar as sessões, na volta do recesso, vamos aprovar. Vários postos fixos e móveis do TRE estão fazendo recadastramento biométrico em São Luís. O recadastramento começou em março deste ano e encerra em dezembro. 178.805 mil eleitores de São Luís já fizeram recadastramento biométrico nos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral. O recadastramento é obrigatório e deve ser feito até o dia 19 de dezembro. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor tem que apresentar cópia original do documento de identidade e comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz, telefone ou de correspondência oficial. Oito locais fixos do TRE estão à espera dos eleitores na capital. No Fórum Eleitoral, no Anel Viário, sede do TRE na Areinha, Vivas da Praia Grande, João Paulo e do Jaracati, CSU Coab e na Praça Maria Aragão. Além dos postos fixos, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo recadastramento biométrico em São Luís em postos móveis. Nesta sexta-feira, será inaugurado na Vila Janaína, na Associação Comunitária do Bairro, um posto de atendimento. A intenção é facilitar a vida de quase 80 mil eleitores dessa região de São Luís. Os postos móveis do TRE já atenderam em empresas e órgãos públicos de São Luís. Coroatá, Peritoró e Pirapemas, nós detectamos que o eleitorado está muito próximo do número de habitantes. Então, isso é ponto que justifica um recadastramento. Mas, para efeito de recadastramento, hoje, ele deve ser pelo sistema biométrico. E isso depende, como nós já comentamos, de uma organização muito grande para que não tenhamos nenhuma falha. Senão, muitos eleitores vão ficar prejudicados e não poderão votar na próxima eleição. O recadastramento está sendo feito também em cinco cidades do Estado. Além de São Luís, São José de Ribamar, Gene Papo dos Vieiras, Fernando Falcão e Timbiras, estão recadastrando os eleitores. O TRE está esperando a autorização do Superior Tribunal Eleitoral para que as cidades de Coroatá, Piratemas e Peritoró sejam beneficiadas com o recadastramento ainda este ano. Os municípios que estão sob recadastramento biométrico, neles, se os eleitores não se recadastrarem em tempo hábil, eles terão as inscrições canceladas e não poderão votar. E sofrerão aquelas munições de não poder realizar concurso, empréstimos e funcionário público punido, essa coisa toda. A seguir, Fundação Jorge Dino organiza a pedágio solidário neste fim de semana para a construção da nova Casa de Apoio. Dia 23 deste mês começa um dos maiores eventos da comunidade católica, o Encontro Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Cerca de 5 mil maranhenses vão participar do encontro religioso. Mas antes de seguir para a capital carioca, São Luís vai receber jovens de várias partes do mundo na Semana Missionária. Entre os dias 16 e 22 deste mês. Durante a semana, a Arquidiocese de São Luís vai acolher cerca de 200 jovens de vários países. Eles se preparam para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no fim deste mês, no Rio de Janeiro. A programação da Semana Missionária será baseada em três eixos, solidariedade, espiritualidade e cultura. Em coletiva imprensa, o arcebispo de São Luís, Dom Belisario, falou da importância da jornada e destacou os temas que serão trabalhados com os jovens. Esse evento envolve pessoas que vêm de muitos lugares. Então, o fundamental na vida cristã é a espiritualidade. Esse é o primeiro eixo forte da Jornada Mundial da Juventude. Mas, ao mesmo tempo, cada jovem traz consigo a sua história pessoal, a história do seu povo, etc. Então, também essa questão cultural é muito importante. Durante a Semana Missionária, os jovens peregrinos, além de conhecer os pontos turísticos de São Luís, vão visitar escolas, hospitais e penitenciárias. A Semana Missionária tem o objetivo de preparar o terreno para a Jornada Mundial da Juventude. Porque a Jornada Mundial é a celebração da fé, da unidade. Mas, a preocupação da igreja é que essa celebração seja a partir de uma realidade concreta. Por isso que os jovens que virão, eles participarão um pouco da nossa vida, da vida cotidiana da juventude do Maranhão. A estudante Ana Maria Medeiros, de 20 anos, é um dos 5 mil jovens do Maranhão que vai para a Jornada Mundial da Juventude. E, antes disso, participa da Semana Missionária. Ela fala das expectativas e como tem se preparado para o encontro. Viver essa expectativa de esperar jovens italianos da Espanha é muito legal. Vão ser várias esculturas professando uma fé só. Na próxima sexta-feira, os jovens participam de uma santa missa na Igreja da Sé para celebrar a ida para a Jornada Mundial. Quem estiver passando pela cidade neste fim de semana pode se surpreender com o grupo pedindo pedágio. O pagamento não é obrigatório. Mas o motivo para essa cobrança é muito especial. Todo o dinheiro recolhido será usado para a construção da nova casa de apoio para receber crianças que vêm do interior do Estado para fazer tratamento contra o câncer em São Luís. Quando o assunto é câncer, existem sempre preocupações. Estudos recentes prevêem aumento de casos em 38% no país ao longo desta década, passando de 366 mil diagnósticos em 2009 para mais de 500 mil novos casos em 2020. A Fundação Jorge Dino, que administra o Hospital de Referência no Maranhão no tratamento da doença, conhece essa realidade. E para acompanhar os novos casos, busca se adaptar. Para isso, pretende construir uma nova casa de apoio para pacientes que vêm do interior do Estado. E uma das formas de obter recursos para a construção é por meio de campanhas, como o Pedágio Solidário, programado para este fim de semana. Olha, esse pedágio faz parte da campanha MacDia Feliz, que é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. O Instituto Ronald McDonald não é americano. Ele é um instituto brasileiro com sede no Rio de Janeiro. Então, domingo, os voluntários da Fundação vão estar no retorno do olho d'água para recolher donativos para a construção da nova casa de apoio das crianças carentes do Hospital do Câncer. A pedagoga da Fundação me leva para conhecer a casa onde crianças de várias cidades do interior ficam durante o tratamento. Ela explica como é o funcionamento do local. A casa de apoio é utilizada por crianças vindas do interior do Estado, que não tem como se manter na capital. Então, elas ficam internadas aqui. Aí, aqui elas vêm com os acompanhantes, um pai, uma mãe, algum responsável, onde aqui ela fica tendo todo o acesso, todos os cuidados necessários. Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que cerca de 9 mil casos de câncer infantil são detectados todos os anos no Brasil. Mas a boa notícia é que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem chegar até 80% da cura da doença. E é por isso que a Fundação Jorge Dino insiste nessa campanha, buscando trazer um tratamento de qualidade para quem enfrenta o câncer. Na verdade, eu não saberei o que fazer, porque, na verdade, eu não tenho condições de pagar um local para me ficar, porque eu moro muito longe daqui e não tenho nenhum parente. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por essa casa de apoio, que Deus me deu, que eu agradeço muito a Deus por essa casa. Por isso, tem muitas mães que desistem do tratamento do si, porque não tem aonde ficar e as pensões aqui, tudo é cara. É neste terreno que a nova casa de apoio será erguida. Aqui, além da questão de saúde, tudo é feito para que as crianças, mesmo em tratamento, possam viver a infância. E lembrando que o grupo do Pedágio Solidário, organizado pela Fundação Jorge Dino, vai estar no domingo, no retorno do Olho d'Água. Quem quiser ajudar, é só passar por lá. E o assunto agora é futebol. O Sampaio Corrêa enfrenta, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, o Baraúnas, do Rio Grande do Norte, no estádio Castelão. Jogando em casa, o Tubarão não vê outro resultado, se não a vitória para manter a boa campanha e, quem sabe, terminar a rodada na liderança do Grupo A. Uma vitória deixa a equipe tricolor com 10 pontos. E, dependendo de um resultado negativo do Fortaleza diante o Santa Cruz no sábado, o Sampaio pode amanhecer na segunda-feira como líder do Grupo A. Está no caminho que a gente traçou, sempre está nas primeiras posições. Então, domingo é um jogo fundamental nesse aspecto, já que é importante os três pontos para a gente atingir os 10 e continuar brigando pela liderança. Agora é torcer e se preparar para o confronto com o Baraúnas, do Rio Grande do Norte, no próximo domingo, no estádio Castelão, onde acontece o treino do Tubarão. Uma vantagem é jogar em casa. Outra é conhecer bem o território. É bom, só tende a somar e contribui muito para que, no jogo, ou seja, no domingo, a gente possa fazer um grande espetáculo e somarmos três pontos em busca da nossa classificação. Mesmo esperando de 2 a 0 em casa, mas sabemos que é complicado, então, vamos, quem sabe, com a fortaleza que possa estar lotado no estádio no domingo, nós possamos descer nessa parte de campo. O treinador da equipe já deu uma olhadinha no perfil e estilo de jogo dos adversários. 99% dos jogadores eu já conheço, tiveram alguns que trabalharam comigo, mas é um adversário perigoso, que vem em busca de uma recuperação no domingo aqui. E nós temos que ter essa consciência, aqui não tem já ganhou, aqui não tem favoritiza. Cada jogo nós temos que nos dedicar, tentar uma vitória respeitando o adversário, mas, acima de tudo, tentando se impor. No próximo bloco, o movimento Hotspot termina em São Luís, e maranhenses vão concorrer à final do projeto. Estamos de volta, e hoje é dia de saber quais são as novidades do programa M, que começa logo depois do Guaranius. Vamos ao estúdio falar com Paula Veloso. Olá, Paula, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Bianca, boa tarde. Hoje no programa M, eu vou bater um papo com a nossa psicóloga, Diana Moana, sobre comportamento. Nosso tema de hoje é jogos de sedução ou manipulação? Onde termina um e começa o outro? Eu vou mostrar também um bate-papo com o Renato de Cara, um dos curadores do movimento Hotspot. E tem campanha de incentivo à leitura, tem dicas do final de semana, tudo isso daqui a pouquinho aqui comigo. Mas agora é com você aí, Bianca, no Newsroom. Paula, bom fim de semana para você, bom trabalho e a gente se encontra ainda. A gente se encontra. Tchau. Tchau. Encerrou ontem em São Luís uma das etapas do movimento Hotspot, que está percorrendo várias capitais brasileiras em busca de ideias inovadoras em diversas áreas. O projeto já contou com cerca de 40 mil pessoas que colocaram ideias em prática. A próxima etapa é a final com a divulgação dos ganhadores e a entrega dos prêmios em dinheiro. Foram dois dias em que São Luís mergulhou no universo de criatividade do movimento Hotspot. Foram 1.642 inscrições. Um total de 303 propostas criativas foram escolhidas para integrar o festival de criatividade que roda por 10 capitais brasileiras, entre elas, São Luís. Foi muito bacana estar aqui em São Luís. Foi a oitava cidade que a gente visitou. Acho que a gente está batendo aí umas 40 mil pessoas no Brasil que conseguiram visitar e participar de alguma forma do festival movimento Hotspot. Dividido em várias etapas, o movimento Hotspot tem a duração de aproximadamente um ano e meio. A ideia é investir e mostrar todo o potencial criativo dos brasileiros. Para Marcela e Tiago, estudantes de designer, receber o evento em São Luís traz um sentimento de importância e um incentivo para também deixar fluir a criatividade. É importante até porque aqui em São Luís, o design na verdade agora está começando a se desenvolver, né? Está começando a ficar mais, vamos dizer, popular. E aqui em São Luís todo mundo sabe que a gente é sempre um pouco carente das coisas que já chegam antes em outros lugares e depois só que vem para cá. Então o evento serviu para a gente conseguir ter uma outra visão de determinadas coisas. É sensacional mostrar o mundo isso, mostrar que aqui no Maranhão também tem artistas de peso. Os vencedores recebem um prêmio de 10 mil reais cada. E na categoria ideia, o finalista vai contar com 200 mil reais para a realização do seu projeto. E na categoria moda, o premiado vai receber até 150 mil reais para desenvolver uma coleção que será apresentada no São Paulo Fashion Week ou no Fashion Rio. Representando o Maranhão na semifinal, são 10. Mas quem espera ansioso por esse resultado vai ter que esperar mais um pouquinho. O Movimento Hotspot teve nessa primeira edição, porque foram mais de 1.600 inscritos e eles tiveram a árdua tarefa de selecionar os 300 que estão sendo mostrados nesses festivais. Agora vão ter mais uma tarefa complicada, mas vamos para a frente. Quem quiser conhecer os projetos apresentados no evento, pode acessar o site movimentohotspot.com barra projetos. E a gente fica por aqui, um excelente fim de semana para você e eu te espero na segunda-feira ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho